É, meus amigos, ai, teu exemplo, São Paulo é um negócio, ai, família Tricolor, amiga São Paulina, amiga São Paulina, amigos, é fim de jogo do Bruno José Daniel em Santo André, e deu São Paulo, com gols agréscimos, Alain Franco fez aos 47 no segundo tempo, um para o São Paulo, zero para o São Paulo, a gente fazia uns 30 anos que o São Paulo não ganhava no Bruno José Daniel, e um jogo que foi merecida a vitória, o São Paulo abre seis pontos em cima do terceiro colocado da chave, que é o Mirasol, a gente tentou pressionar, muito, a gente tem falado aqui que não falta vontade, mas um pouco de qualidade, para alguns jogadores, a gente riu para não chorar, porque se a gente for analisar friamente, eu vou me jogar aqui no quinto andar de cabeça, lá na quadra de bote, aqui no meu prédio, mas com gols agréscimos, Paulo Historiaga, essa vitória em cima da equipe do São Paulo. É bom para acalmar o ambiente, lembrar que o São Paulo ganhou uma derrota em casa no Clássico do Corinthians, não fez um bom jogo, o torcedor do São Paulo sabe disso, além de ser ruim, era morto, era um grande difunto, e isso a gente não vê, isso pelo menos a gente tem que reconhecer que o time tem vontade, volta à vontade, para nem acreditar até o fim não é mérito nenhum, você tem que acreditar até o fim, senão você vai fazer outra coisa, você não pode ser jogador de futebol. Falando sobre, só um parênteses rapidinho aqui, muita gente pediu para eu comentar sobre o que aconteceu no Murumbi e ontem da torcida no Palmeiras, me mandaram umas fotos de umas cadeiras quebradas ali, o que o Palmeiras vai pagar, eu não achei nada demais, não foi nada, estava todo mundo preocupado, mas não aconteceu nada, pelo menos chegou lá de o que foi conversado, os amigos que tiveram no Murumbi ontem, os Palmeiras falaram que não teve nada, e agora a torcida do São Paulo tem obrigação de quando for jogar, se for mesmo jogar no Allianz Parque, ter o mesmo comportamento, eu inclusive, se eu fosse presidente da Barulocos, Tricolores, a torcida organizada que eu invitei agora, sabe o que eu faria? Eu levaria saco de lixo no Allianz Parque e limparia o setor que eu fiquei ali, acho que o melhor do jogo foi eleito nos acréscimos, assim como o gol dele, o Palmeiras limpou o vestiário de mandante, que era o vestiário do São Paulo, porque o Palmeiras foi o mandante do jogo, e a presidente do Palmeiras também, numa atitude que eu achei muito legal, em decorrência dos conselheiros que pediram, o 334, que me pediram para me ter, fizeram uma carta, pediram para vetar o jogo do São Paulo, caso o São Paulo precise, a Leila Pereira falou, não, se precisar vai jogar com isso, então, civilidade, civilidade, isso aí não é nada fora do normal, é apenas civilidade, então, fiquem muito tranquilos com o que está acontecendo. Bom, falando do jogo, São Paulo, o Rogério Senna fez várias mudanças, tirou alguns jogadores, o Caleri sentiu todo no zelo, tomaram que não seria nada grave, o Rogério Senna ia ser poupado mesmo, o Arboleda com o tendinite no joelho, mais gente no putriângulo, mais gente no putriângulo e a gente tem que ficar de olho, porque essa tendinite aí do Arboleda, ele não jogou contra a portuguesa, o Rogério Senna falou que se tivesse que jogar, ele jogaria, mas foi poupado, jogou contra o Corinthians e não jogou hoje, está com o tendinite no joelho, então, o Caleri tomaram que esteja nada grave, porque a gente viu, a gente sabe que o prazo de recuperação para o jogador do São Paulo é, no finalzinho assim, engana qualquer votação, transpõe ele do crack do lado do São Paulo, se recupera 10 vezes X o tempo que você demora. E aí, como a gente tinha falado, colocou o Orejuela na direita, nós vamos falar do Orejuela, salvou o São Paulo duas vezes no primeiro tempo, na chance mais clara de gol do jogo, na minha opinião, essa do Orejuela salvou, e o Nestor mandou a bola em São Caetano, e o pego de Canela, a gente vai falar com calma de cada um deles, o Alan Frank e o Beraldo na zaga, o meio campo, o Nestor e o Gabriel Neves como titular, que a gente conversou ontem, né, sobre essa história de vende, não vende e tal, e eu falei que está relacionado, começou como titular, para mim ele fez uma boa partida, e na frente aquele monte de atacante, né, o Paulista, o Pedrinho, o Luciano, que teve, para mim foi um dos principais jogadores do time, o Erisson, o ataque, e aí o São Paulo, um gramado, nem sabia que tinha grama sintética no Bruno José Daniel, eu achei que a bola que ficava mais do que o normal, não sei, me deu a impressão de ser difícil você administrar ali, quando você já não tem muita qualidade, já não é fácil num tapete, aquela grama sintética é pior ainda, e o São Paulo com pouquíssimas chances, poucas oportunidades, para mim continua faltando no dia de criação do gol, mas que no final das contas ele conseguiu durante décadas, e não vai adiantar nada, porque o Jair Bolsonaro não gosta desse tipo de jogador, e a principal chance, para mim no vacilo do Gabriel Neves, do São Paulo, do Alan Frank, para mim mais falha do Alan Frank, o zagueiro tem que dar um pico, mandar ele, a bola, o Gabriel Neves, isso tudo para fora do estádio, mas ele recua, o corpo, para mim sofre a falta na sequência, e o Orejo ela vem como um raio, e tira a bola do Santander, do jogador Santander que demorou, no primeiro tempo pouquíssimas chances, um chute do Nestor, acho que foi o primeiro chute do Santander Santander no ano, na direção do gol, que o goleiro dependeu, o resto poucas oportunidades, no segundo tempo, você espera que o Rogério vá fazer as alterações, e mudar o esquema tático, mas isso não adianta, porque eu estou percebendo cada vez mais que o Rogério não tem essa capacidade de mudar o esquema tático do time, com uma partida rolando, ele não tem capacidade, ainda não tem, talvez um dia possa ter, mas não tem, então o que ele faz, ele substitui atacante por atacante, meio campo, meio campo, o Dodô na transmissão da Record matou a Xaráta, foi preciso no comentário, quando entraram o David e o Rato, eles entraram, eles entraram aos 14, no lugar do Pedrinho e do Caio Paulista, quando o Dodô matou a Xaráta, ele falou assim, ó, Rogério, você muda os atacantes, então muda o esquema de jogo, e aí você, a esperança é que esses caras que entraram, estejam numa tarde melhor dos que saíram, então é muito pouco para um treinador, você concorda comigo? É muito pouco o treinador você ter que contar para um jogador que esteja melhor, numa tarde mais inspirada do que os caras que saíram, porque ele não tem capacidade, ele não vai mudar, ele só mudou quase aos 30 minutos para colocar o Galopo e o Mendes, mas é o que a gente sempre fala aqui, eu falo que muita gente concorda comigo, não adianta você colocar o cara faltando 15 minutos para acabar o jogo, o cara não entra nem no clima do jogo, tá, você coloca um centroavante lá para ficar brigando na área, beleza, você coloca um lateral para correr que nem louco ali, mas um cara de criação, um cara que, ele demora para entrar no jogo, ele entra frio, ele demora, e o Galopo não pegou na bola, mal pegou na bola, e aos 40 ele tirou, ele colocou o Juan que fez a jogada, a jogada que saiu o escanteio que o Luciano perde, aquele gol incrível, e na cobrança mais uma vez do rato, na bola parada, a gente está falando aqui, o Nestor não pode ser homem de bola parada, é o rato que eu... e mais uma vez falando do Nestor, como aconteceu, não é pegar no pé, gente, pelo amor de Deus, é só você ver o jogo, o São Paulo melhora depois que o Nestor sai do campo, melhora, tem mais movimentação, joga com mais intensidade, e mais uma vez, e o gol saiu numa jogada que o Alan Franco, ele estava ganhando de todo mundo de cabeça no primeiro tempo, todos os cruzamentos que ele disputou, ele ganhou, não conseguiu cabecear bem para o gol, e aí fez o gol mérito de uma cobrança perfeita do rato, que garantiu os três pontos para o São Paulo, mas é um futebolzinho que, para mim, deixou muito a desejar, o São Rogério, se ele está aí há tanto tempo, o São Paulo é o mesmo, muda jogador, o São Paulo é o mesmo, sai jogador, vem outro, muda, o esquema é o mesmo, as dificuldades são as mesmas, e mais uma vez, gente, contra o Corinthians eu falei pela milésima vez, que não são só erros individuais, o sistema defensivo você viu, o Santo André passava do meio de campo, era um perereco, todo jogo é assim, então, o São Paulo continua com os mesmos erros, para mim continua com os mesmos problemas, ganhou, beleza, três pontos, foi para 11, líder do grupo, era importante vencer para pagar a derrota no clássico, para a gente pelo menos, mas, o futebol apresentado pelo time do Rogério Senna, para mim, na minha opinião, continua sofrível. Vamos para as notas de cada um, senão o vídeo vai ficar muito grande, o Rafael não teve, acho que ele fez uma defesa, duas saídas de gol ali, não comprometeu, e para mim é o titular mesmo, e surpreendeu, né, porque o Rogério Senna elogiou dos dois outros goleiros, e falou que ele tinha que sair melhor que o pé, está sendo titular, fez o sexto jogo dele seguido, nota 7 para o Rafael. O Orehuela, gente, o Orehuela é o seguinte, eu torço desesperadamente por esses perebas, eu torço desesperadamente, ele não é, ele é horroroso, ele é um jogador fraco, tecnicamente fraco, mas a gente comemora, olha o nível, a gente comemora quando ele não entrega a rapadura, quando a bola não passa debaixo do pé dele, quando ele não, mas ele é fraco, você vê, ele não acerta cruzamento, ele passa de dois metros, ele erra, mas hoje ele foi importante em dois momentos, aquele lance que ele tirou ali, que ele vem como um foguete, ele salvou o São Paulo de ter sofrido gol, e depois numa lambança que ele mesmo causou, ele recua a bola mal, a bola bate nele, e ele tira a bola do zagueiro, para mim, se o juiz tivesse com uma vontade, podia até dar pênalti, mas eu acho que para ganhar confiança, um jogador que é fraquíssimo, porque não adianta falar que ele é bom de bola, gente, eu achei que ele fosse, eu me enganei, ele é fraco tecnicamente, mas hoje ele foi um dos destaques, ele salvou, para mim ele fez um gol, salvando aquela bola ali, então nota 8, olha só, nota 8 para o Orelha, a dupla de zaga, o Beraldo, mais uma vez para mim, seguro, é um zagueiro tranquilo, me passa muita tranquilidade, ele é um jogador que não é afobado, mas sofre com o sistema defensivo do São Paulo, sofre, e ficou ele e o Alan Franco, o Alan Franco teve aquele vacilo nessa chance que o Orelha tirou, mas nota 7 para o Beraldo e o Alan Franco nota 8 pelo gol que ele fez, e ganha as bolas de cabeça ali, mas eu ainda não tenho 100% de confiança no Alan Franco, para ser bem sincero. O Ellington, o Ellington errou 95% das jogadas que ele jogou, que ele tentou, 95%, a melhor jogada dele ele tocou para o Nestor, que pegou de canela e mandou a bola em São Caetano, mas pelas oportunidades que o Ellington tem de atacar, de apoiar, ele errar 95% das... não dá, né? Então eu vou dar uma nota 5 para você, o Ellington, porque o time ganhou. O Nestor é o mesmo futebol de sempre, gente. Ele finalizou três vezes o Nestor, uma ele mandou a bola para fora do estádio, a outra ele chutou mal, e o goleiro defendeu um chute de fora da área. Eu acho muito pouco, é muito pouco para o Nestor, é muito pouco para um jogador que tem a função que ele exerce no time do São Paulo. E aí o Rogério Ceni só tira ele quando ele morre. E quando ele sai o time melhora. Então assim, será que o treinador não percebe que quando ele tira um jogador o time melhora? Então será que não é para dar oportunidade para outros jogadores no meio de campo? O próprio Galopo? Não sei. Mas aí que tá, você tem que mudar o esquema tático do time, tirando o Nestor. E o Rogério Ceni não tem capacidade. Tem um monte de jogador que ele fala, está jogando cinco jogos, jogaram todos os jogos. O Nestor joga todos os jogos. Então eu vou deixar o Nestor, vou deixar mais uma vez a nota do Nestor com vocês. Gabriel pra mim foi mal, eu não gostei da partilão com o Gabriel Neves, mas é aquilo, você pode dar um desconto porque o cara não tem ritmo de jogo. Então nem sei a última vez que o Gabriel Neves jogou. Mas errou passe, falhou nesse lance aí do foguete, eu errou ela, mas pra mim foi mal, foi substituído nota cinco, porque ganhou. Lá na frente, pra mim, o Erisson é brigador, você percebe que é brigador, não é aquele primor técnico, não é, mas é brigador. E é um outro que vai morrer de fome, porque a bola não chega lá. Chegou muito pouco, no segundo tempo ele caiu muito de produção. Melhorou depois que o Nestor saiu, participou mais. Nota sete pro Erisson. O Luciano, pra mim o melhor do time, se bem que se não sai o gol naquele escanteio ali que ele perdeu, aquele gol dentro da pequena área, eu ia dar zero pra ele. Mas ele participou, principalmente no primeiro tempo. Não é um armador, não é o cara que vai articular, mas ele correu, se esforçou, finalizou, tentou. Um dos melhores em campo pra mim, nota 8 pro Luciano. Tem mais, aí os caras que entraram, o Caio Paulista pra mim é pior, já estei pulando ele aqui de tão mal, que pra mim foi mal demais o Caio Paulista. E é outro jogador que você percebe que tecnicamente é sofrível, né gente, é sofrível. Nota 5 pro Caio Paulista, porque ganhou. Aí os caras que entraram, o Rato e o David, eles deram mais mobilidade ali, o Rato tá, pra mim, desses reforços todos, o Rato disparado é o melhor. O Congelho se ele tirou, mas não é armador, não é, né, é aquele atacante que vai brigar ali do lado direito, participa das jogadas, não se esconde do jogo. Então, eu acho o David um pouquinho abaixo, então nota 6 pro David, nota 7 pro Rato. O Galopo, eu vou deixar sem nota, porque ele não pegou na bola. Eu acho, só a minha opinião, gente, eu acho que o Galopo precisava ter uma sequência de jogos. Ai, joga, começa jogando, vai, sabe, pro cara ir ganhando confiança. Não adianta, você coloca o cara faltando 15 minutos pra acabar, espera que ele resolva todos os problemas de criação no São Paulo, é impossível. Vou deixar sem nota. O Mendes, é o cara que mais participa, é o motorzinho ali, ainda pra mim erra muitos passos, mas toda vez que ele, é um cara seguro, assim, você fica mais confiante. Sofre, porque o sistema defensivo do São Paulo é péssimo. Então, você vê várias bolas ali, ele desesperado, que tinha, ele, o Beraldo e o Alan Franco contra quatro jogadores do Santo André. Nota 6, 6,5 pro Mendes. O Juan, ia ficar sem nota, mas participou da jogada do gol, né, do Deus que deu escanteio, também outro jogador que, né, precisa entrar pra ir ganhando confiança, mas um jogador que não tá pronto. Acho que eu não esqueci ninguém, né. Ah, faltou o Pedrinho. O Pedrinho, na hora do intervalo, o Pedrinho falou assim, aquela entrevista do intervalo, o Pedrinho falou assim, é, tem que ir, a bola não chega, né. Ele quis dizer o seguinte, não tem armação, não tinha uma bola, não chega. Então, é outro jogador que vai sofrer, que fica lá perdido no ataque. Nota 6 pro Pedrinho, fui substituído. E aí, tem um determinado momento do jogo que eu percebi, o Gabriel Neves estava com a bola ali no meio de campo, tinha cinco jogadores atacantes do São Paulo dentro da área, todos marcados. Então, você vai colocando um atacante em cima do outro, um batendo cabeça com o outro e falta criatividade. Por quê? Já dando a nota do Rogério Senne, São Paulo, ele chegou em 2021, em setembro de 2021, e eu não vi nenhuma evolução no time do São Paulo. Sai jogador, entra jogador, eu não vejo nenhuma evolução. Você fala, nossa, agora o time está engrenando, agora o time está, desperta confiança na torcida, a gente tem armas no banco de reserva com o treinador que ele muda o esquema. Sinceramente, eu não vejo, mas vou deixar o Rogério Senne sem nota. Deixo para você a nota do Rogério Senne. Na live que eu fiz, no intervalo, lá no Barulho Live, todo mundo reclamando do esquema tático do Rogério Senne. A reclamação é assim, o time não evolui, não evolui. É o mesmo futebol que a gente vê, então fica complicado. Arbitragem do Douglas Marques das Flores, aquele lance do Herroela ainda estou na dúvida, mas não comprometeu, e, gente, vencemos, eu torço desesperadamente por todos esses caras, mas se você for falar, pô, você está esperançoso, dá para a gente brigar por alguma coisa esse ano, pelo que eu vi até agora, até o momento, até essa fase do Campeonato Paulista, a gente vai sofrer, como a gente sofreu hoje, mas pelo menos vamos passar um resto de domingo feliz. Amanhã, 8 da noite, eu volto com os melhores momentos, tá bom? Então, amanhã, na hora do almoço, não tem vídeo, eu volto com os melhores momentos para a gente analisar esses lances todos aí com mais calma, tá bom? Obrigado para todo mundo que colou aí, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe seu like se você gostou do vídeo ou se você está feliz com a vitória do São Paulo, já deixa o like, tá bom? Fique com Deus aqui no Evaz São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão, vou tomar uma para comemorar. Um abraço. E aí Obrigado.